Fala pessoal, tudo bem? Rafael do ArchidaClick. Hoje a dica é rápida sobre a pergunta que surgiu, como carregar a partir da segunda linha de um arquivo de texto. Bom, eu tenho aqui os meus arquivos de texto, os CSVs, e por acaso vou editar eles e os nomes aqui estão todos na segunda linha. Vou colocar aqui até na terceira linha, eles estão na terceira linha. Como é que eu faço para carregar essas informações a partir da terceira linha? Bom, você vem aqui na sua conexão, o arquivo que eu editei foi o exemplo, então vou pegar o exemplo CSV, e aqui ó, você altera o tamanho do cabeçário, tá? No caso aqui ó, vou colocar para ele pular duas linhas, o meu cabeçário ele começa pulando duas linhas, e ele tem nomes embutidos. Se você não tiver nomes embutidos, você pode colocar aqui nenhum nome, e você mesmo depois colocar os nomes aqui, tá bom? Então vou colocar aqui que ele tem nomes embutidos, aqui ele já renomeou, e vou dar um inserir script, tudo bem? Isso aqui ó, essa parte do vírgula, delimitador, você consegue controlar tudo por essa parte aqui, tá? São os parâmetros de conexão. Então, é nessa parte aqui que você informa se os títulos estão incluídos, tá bom? Aqui, é quando os títulos estão incluídos. O delimitador, nesse caso é ponto e vírgula, tá? Se ele tem MSQ, né? Que é o delimitador dentro de cada uma das palavras, e aqui você informa quantos headers, né? Ele precisa pular para começar a baixar os dados, né? Então, linhas de header, aqui está marcando dois, que significa que eu tenho duas linhas de cabeçário, para só depois começar a pegar os dados. Seriam essas duas linhas de cabeçário aqui, tá bom? Aí, beleza, você já pode dar a carga de dados, tá certinho, tá bem? Pessoal, a dica de hoje era essa, espero ter auxiliado aí, foi uma dica rápida, mas como caiu como dúvida, pode ser que mais gente tenha essa dúvida, tá? Desejo a todos vocês muito sucesso, e até o próximo vídeo!